Funky, qual a sensação de ser o melhor ProPlayer da atualidade? ProPlayer. Eu jogo no teclado e mouse, né? Então eu tenho essa vantagem. Se tu me comparar com o pessoal que joga no console, tem que levar isso em conta, né? A minha precisão é muito, muito, muito maior, né? Vergonha. Vergonha. My noob. Aí é triste. Mas ele não é pena. Horrível. Quê? A minha precisão é muito, 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 muito maior. Vergonha, vergonha. Aqui. Onde eu mais preciso acertar os tiros. Horrível. O jogo está atirando comigo, mano. A minha precisão é muito, muito, muito maior, né? A minha precisão é muito, muito, muito maior, né? Eu vou te acertar com o pessoal. O jogo está atirando comigo.